Música Através do 5G vamos conectar todos os 40 milhões de brasileiros que estão faltando Todos! No Brasil nós temos 140 mil escolas Das 140 mil escolas, 48 mil vão receber internet do 5G Das escolas rurais que são 50 mil, 10 mil já receberam pontos de internet Aqui no Piauí, senador Nogueira, nós fomos juntos inaugurar Já tem 400 escolas, 11 pontos de unidade de segurança pública, 8 assentamentos, 15 telecentos e 4 e demais pontos de inclusão digital Só restam no Brasil 13.500 escolas, presidente, sem internet, nas zonas rurais E nós vamos levar a internet em 9 meses, 1.500 por mês Daqui a 9 meses não vai ter mais nenhuma escola rural sem internet Música